Se o tempo te voltava para trás Não te fazia algo que não te viveva unido Se o tempo te voltava para trás Não te fazia algo que não te viveva unido Se o tempo te voltava para trás Não te fazia algo que não te viveva unido Há tempo, há tempo, se o tempo te voltava para trás Passos que te vai para trás Sentimentos deixados, caminhos, mentes cruzados Caminhos fechados Há tempo, se o tempo te voltava para trás Consegui não te fazia E morte em que te acorou Pecaram que o tempo leva Caminhos cruzaram o passado Se cresce, creio Cometi teu erro no passado De que ainda gosto e me estou arrependido Não te deseja que é para o tempo Te voltava para trás Tudo o que você fazia para fazer mais Não te fazia algo que não vive na paz Que ele é que é força para não correr Com tudo o satanás Quem que está se fosse malhado para nunca mais Aí se o tempo te voltava Não te correia para a fita E sempre, sempre não te lembrava Não me fazia tempo Tempo que vai me catavol Tá catacora e trás Que ele é que fazia Mas já vai, já vai para nunca mais Tempo catacora e trás Luta para ser capaz Brick, brick, cabocuda Sempre tudo lhe muda Claro que aí se sabe Te tenta me de coisas que eu pensava em onde te leva Yeah Leva pragas para o mar Liberta o mundo do azar Para recompensa passar o timor e a boca te voltava Se eu te voltava Nem cansei com cento a flama Não te fazia Só sei se eu não te manteve De um estilo que nunca te arrependeva Que nunca te arrependeva Não fazia coisas que nem nunca pensava Se o tempo te voltava Me te corrigia Tudo mal que me empapeava Desculpa, não te pedia Tudo quem que me te ajuda Me te ajuda Fazia de tudo para esse mundo muda Também naquele que me receba Naquele que não te mereceba Não te luta, não te força, não te sacrifica Se o tempo te voltava Pra casa Não te fazia Algo Que nunca vive Bonito Se o tempo te voltava Pra casa Não te fazia Algo Que nunca vive Bonito Se o tempo te voltava Se o tempo te voltava Pra casa Não te fazia Algo Que nunca vive Bonito Se o tempo te voltava Pra casa Não te fazia Algo Que nunca vive Bonito Tempo Também não Ta vai Que é o tempo Que nunca vive Também Ta vai Não estou Aproveita Para não fazer Coisas Dretto Mas se não Há tempo Que está Castigando Está Lando Cai Está Tomando Ouve com atenção E as mensagem É mano A mim tem gana Corre tempo Gana Gana Volta atrás Se coisas te mudava Nada ainda Castragava Ideia no futuro Pra coisas Poder resolver Força Força No futuro Pega Pega No envolve Mentaliza No projeto Pra não Poder desenvolver Força No futuro Pra não Poder desenvolver Força No projeto Pra não Poder desenvolver Pra não Poder desenvolver É pra não Lembrar sempre No passado Mas tempo Também Não tem Que pensar Nela frente Tempo Já mudou Tempo Ta compou Mas o da moleza Tá me Tempo Ta estragou Tempo Ta passou Malta Que iluminou Gente Tira Ta cansou Mente Ta Que Fracassou Outro Se a Sona Passou Xuxo Se a Sona Comprou Larga Tudo Maldade Não vive Só na Verdade Não faz Se a Sona E Fica No Pá Larga Tudo Margado Se Vos Amor Colegado Também Palado Pecado Ser Bem Criado Tomado Ser Mal Criado Fulhado Futuro Se reserva Presente Se preserva Algum Se da Faz E Cusa Tem Que Observe Cabeça Não tem Que Ta Conserva Não Tem Que Escute Um Direção Cozenta Foi Com o Tempo Vive Presente Protege Lembra Passado Corige Esquece Trenha Futuro Coz Esquece Também Conforme Merece Se Tem Muta Voltava Pa Casa Muta Fazer Algo Que Nuta Vive Mundo Mundo Se Tem Muta Voltava Pa Casa Muta Fazer Algo Que Nuta Vive Mundo 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 Se Tem Muta Voltava Pa Trat Muta Fazer Algo Que Nuta Vive Mundo Mundo Se Tem Muta Voltava Pa Trat Mundo Fazer Algo Que Nuta Vive Mundo Mundo T T T T T Obrigado.